já cai galera se inscreve no canal aí, beleza? contalece aí nossos vídeos aí eu sei que não é uma produção da Universo nem da Disney mas, né? é bem melhor que Netflix mas a gente não tá cobrando que nem Netflix, né? nem com o Procon com a Netflix então, contalece aí nosso canal deixa o like aí, compartilha, comenta joga aí nos comentários aí não sei se inscrever aqui na... eu compartilho, seguro e aí galera, tá gostando dos shots? então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? falou!